Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta quinta-feira dia 15 de abril de 2021. Mais uma vez o Palmeiras não teve competência e foi derrotado pelo defensa e justiça da Argentina nas penalidades por 4 a 3 após perder no tempo normal por 2 a 1 em partida disputada no estádio Mané Garrincha em Brasília e ficou com o vice campeonato da Recopa Sul-Americana. Perfeitos os jogadores do defensa converteram as suas penalidades enquanto para o verdão Luiz Adriano desperdiçou a segunda cobrança mandando na trave e o goleiro Everton cobrou a última mandando uma bomba mas a bola explodiu no travessão e se perdeu pela linha de fundo. No último domingo em situação semelhante o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Flamengo pela Supercopa do Brasil e também foi derrotado nos pênaltis. Agora o verdão volta suas atenções para a disputa do Paulistão. Na sexta-feira às 10 horas da noite a equipe tem clássico diante do São Paulo no Allianz Parque. E mesmo com o time alternativo o São Paulo engatou a terceira vitória seguida ao derrotar o Guarani por 3 a 2 no estádio do Morumbi pela nona rodada do Paulistão. Ayrton abriu o placar para o time de Campinas mas o Ellington e Igor Gomes marcaram para o tricolor. Bruno Sávio deixou tudo igual outra vez e Vitor Bueno já nos minutos finais decretou o gol da vitória dos donos da casa. Com resultado o São Paulo assumiu a liderança Geraldo Paulistão e se isolou ainda mais na primeira colocação do grupo B com 16 pontos. Já o Guarani segue estacionado com 5 na terceira colocação do grupo D. Um dos destaques da vitória da filoviária sobre o Corinthians o volante Igor Meritão falou logo após o jogo sobre a atuação da equipe e o quão importante foram os três pontos obtidos na noite da última terça-feira. O jogador autor do primeiro gol da locomotiva falou que na visão do grupo todos tiveram ciência dos erros de arbitragem que culminaram com a vantagem coritiana na primeira etapa mas a concentração e o foco foram determinantes para que conseguissem a virada no segundo tempo. Ele comentou também sobre a jogada do seu gol. foi muito difícil, muito complicado. Nós sabíamos o que nós iríamos enfrentar, que é uma equipe tradicional no Brasil. Sabemos os erros das arbitragem, nós vimos ali durante o intervalo, mas o que a gente conversou, o que a gente se determinou a fazer ali foi continuar concentrado, continuar focado. A gente sabia que a gente ia virar o jogo e como você falou Marquinhos, acho que mais importante do que propriamente o gol meu e do Xandão, acho que os três pontos valorizou muito a nossa equipe dentro do campeonato. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos onde nós queremos chegar e nossa equipe está unida. Nós estamos fortes, estamos concentrados naquilo que nós estamos fazendo. Foi um jogo difícil? Foi, mas agradecer a Deus por essa vitória, pelo gol, muito feliz também pelo gol, mas é continuar trabalhando porque ainda não acabou, tem muito mais pela frente, temos muitos jogos difíceis ainda e vamos nessa, vamos juntos aí. O pintado, ele nos dá liberdade de chegar à frente, tanto para mim, para o Zanoncelo, mas como posso dizer, bem arrumado, não desorganizado, de uma forma desorganizada. Quando eu desço o Zanoncelo fica, ou quando ele desce eu fico, mas ali durante, no começo do jogo, ele pediu para mim fazer mais a função de cinco mesmo, de ficar mais por trás, mais defensivamente, e durante o intervalo ele optou, acho que ele teve uma boa leitura do jogo ali, e optou para que o Zanoncelo ficasse mais por trás e eu pudesse chegar mais à frente e fui feliz com esse gol aí. O próximo compromisso da Ferroviária no Paulistão acontece neste sábado, às 10h15 da noite, diante do Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em jogo antecipado da sétima rodada. Ficamos por aqui, e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho